O artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte, ordem do dia. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 3.116, de 2021, primeiro turno, altera a lei de número 20.922, de 2013, que dispõe sobre políticas florestal de proteção e biodiversidade no Estado. De autoria da deputada Leninha Ana Paula Siqueira, deputada Andréia Jesus, deputada Andréia Quintão, relatório do deputado Marquinhos Lemos. Indago ao deputado Marquinhos Lemos se está em condições de emitir seu parecer e se deseja fazer a leitura ou se prefere que essa deputada faça pelo senhor. Sim, deputada Andréia, mas eu prefiro que você faça a leitura aí, porque o sinal aqui não está muito bom. Obrigada, deputado Marquinhos Lemos. Bem, parecer de turno único do projeto 3.116, de autoria deputada Leninha Ana Paula, deputada Andréia e deputada Andréia Quintão, dispõe sobre política florestal de proteção da biodiversidade no Estado de Minas Gerais, está sendo distribuído pela Comissão de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em sua análise preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir parecer sobre o mérito da proposta conforme disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Agora, para a conclusão, o que é que tu tia? Conclui. Em fácil do expor-se, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 3.116, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, deputado. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Voto sim, senhora deputada. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Eu voto sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei de número 3.200, de 2021, primeiro turno, institui a política estadual de população migrante de Minas Gerais e de outras providências. Autoria, deputada Leninha. Relatora, deputada Andréa de Jesus. Parecer, para turno único do projeto de lei de número 3.200, de 2021, de autoria da deputada Leninha, o projeto de lei empígrafe institui a política estadual para a população migrante de Minas Gerais e foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, direitos humanos, administração pública e fiscalização financeira e orçamentária. Em sua análise preliminar, a comissão de Constituição e Justiça conclui, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma de substitutivo número 1, que apresentou. O projeto de lei visa instituir a política estadual para a população migrante de Minas Gerais, no artigo 1º proposto, prevê objetivos da política e conceitua a expressão população migrante para os fins da futura lei, como de todas que se transferem do seu lugar, da residência habitual, em outro país para o Brasil, compreendendo pessoas em deslocamento, em deslocamento forçado, grave, generalizada violação de direitos humanos, migrantes laborais, estudantes internacionais, pessoas em situação de refúgio, apátridas, deslocados internos no Brasil, ou transfonteiriços por desastres naturais ou tecnológicos, mudanças climáticas, bem como famílias, independente do estado migratório e documental. Não deu certo o que eu achei. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 3.200, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Indago aos deputados se querem que a gente faça a leitura do substitutivo número 2. Deputado Marquinho, deputada Leninha, faça questão, que faça a leitura do substitutivo. Deputada André, por mim não, viu? Não precisa não. Deputada... Por mim também, não. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Voto sim, deputado. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Eu voto sim. Aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase da hora do dia que compreende a discussão, votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. requerimento de número 3.202... 11.304 de 2022, turno único, requer que seja encaminhada à Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante, FUMEP, de Sete Lagoas, pedido de providências para apresentação em 15 dias à Comissão de Participação Popular da Assembleia, de projetos destinados à reparação das comunidades atingidas, abrangidas pelo acordo judicial firmado com a Vale em 4 de fevereiro de 2021. Comissão de Participação Popular... Requerimento de número 11.460 de 2022, turno único, requer que seja encaminhada à Polícia Rodoviária Federal em Brasília, pedido de providência para rever a portaria de número DGPRF de número 456 de 2022, para reativar as Comissões Regionais de Direitos Humanos e as Bases Decentralizadas de Direitos Humanos no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Em votação dos requerimentos, os deputados e deputadas que os aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa-se a terceira ordem do dia que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja encaminhada à presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de informação acerca de ações e iniciativas que vêm sendo concebidas, programadas para o eventual rompimento da barragem Minas Serra Azul, de propriedade da Arcelomital Mineração, localizada em Itatiaio Sul, que impactaria o Rio Manso, integrantes do sistema para o PEBA, responsável pela grande parte do abastecimento de água de Belo Horizonte. Requerimento do deputado Betão, que seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, ao Ministério Público, à Secretaria de Estado de Governo, à Prefeitura Municipal de Diamantina, pedir de providências para que seja estabelecido e garantido permanentemente o acesso à água, para as famílias que residem na ocupação vitória em Diamantina, de modo que não ocorra novos cortes. Requerimento do deputado Betão, que seja encaminhado ao presidente da Câmara Municipal de Diamantina, pedido de informação sobre os motivos chamados de força maior por esta Casa, que levaram as audiências do dia 6 de julho e do dia 13 de julho a serem adiadas, não sendo considerada a mobilização da população local, que há muito tempo demandava a realização desses debates. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Requer que o governo do Estado informe quais as providências que estão sendo tomadas para a fim de regulamentação da Política Estadual de Segurança de Barragem e da Política Estadual de Atingidos por Barragem, Lei nº 23.795, de 15 de janeiro de 2021. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Fundação Getúlio Vargas, em Belo Horizonte, pedido de providências para a agilidade do cadastramento das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, a serem incluídas no programa de transferência de renda da bacia do rio Paralpeba. Requerimento da deputada Leninha. Requerimento da deputada Leninha. Que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais pedir de providência para que o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa da Educação do Ministério Público averigue denúncias realizadas à Comissão de Direitos Humanos durante visita técnica na comunidade Lamarão e do Vale das Cancelas, distrito de Gramogol, em 20 de junho de 2022, sobre a precariedade da frota de ônibus escolar que estão sendo sucateados, operando sem monitores e sem condições adequadas de segurança, assim apresentando situação de risco para as crianças. Requerimento da deputada Leninha. Que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Gramogol pedir de providências para que, em face das denúncias realizadas na Comissão de Direitos Humanos durante a visita técnica na comunidade Lamarão, no Vale das Cancelas, distrito de Gramogol, em 20 de junho, disponibilize adequado transporte de alunos da zona rural para acesso às escolas do município. Requerimento da deputada Leninha que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal, pedir de providências para conhecer denúncias apresentadas à Comissão de Direitos Humanos da Comunidade Lamarão, Vale das Cancelas, distrito de Gramogol, sobre a realização de atividades de desmatamento e mineração sem o devido licenciamento nas imediações do território remanescente da Comunidade Quilombola Peixe Bravo. Estes outros são... A deputada Bíblia... Só pode falar. São todos votos de congratulações. Aí, senhora vai só falar o nome da pessoa graciosa. Os próximos requerimentos são todos os da deputada Beatriz Serqueira. São requerimentos de votos de congratulações. Alessandra dos Santos Lopes, do Movimento Mulheres Guerreiras de Antônio Pereira. Camila Queiroz, do Movimento Mulheres Guerreiras de Antônio Pereira. Movimento Mulheres Guerreiras de Antônio Pereira. Congratulações de Carla Dayana Moreira Dias, do Movimento Guerreiras de Antônio Pereira. Sandra Helena, do Movimento Mulheres Guerreiras de Antônio Pereira. Este aqui, o cabeçalho é o mesmo. São entidades distintas. Então, são pedidos para que? Seja, 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 e para a promotoria, principalmente do deputado, entende? Depois, para a promotoria de justiça. Esse de quem? Beatriz? Da deputada Beatriz. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada ao oitavo ofício da promotoria e do Ministério Público Federal, pedido de providências para o que o escopo, para, no escopo de suas competências, em relação à Minas Serra Azul, localizado no município de Itatiaí, o Sul, em vida a todos os esforços no sentido de que seja continuada, pelo menos durante 36 meses, até o restabelecimento da estabilidade socioeconômica da comunidade, o pagamento de auxílio emergencial, seja mantida a assessoria técnica da AEDAS, seja garantido o cadastro de todas as pessoas, de todas as pessoas, a situação que esteja esperando sua inclusão na lista de reparação como atingido, seja reconhecida e incorporada na reparação dos indivíduos, os danos e a renda das pessoas atingidas. Esses mesmos pedidos sejam encaminhados para o oitavo ofício, para o oitavo ofício, para isso ela não precisa ler os nossos pedidos. Que esses mesmos pedidos sejam encaminhados. Ao oitavo ofício da promotoria de Ministério Público Federal, a promotoria de justiça da comarca de Itaúna, a coordenadoria de defesa civil do Estado de Minas Gerais, a presidência da ArcelorMittal Brasil. Indago se ainda há destaque para votação em separado. Em votação dos requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Agora a senhora vai ter que ler o uso da senhora e depois passa a presidência para a deputada Leninha para ela só colocar em votação. Passa a presidência a deputada Leninha para colocar em votação requerimentos de minha autoria. Pergunta à deputada se eu posso fazer a leitura para que ela possa colocar em votação. Deputada Leninha. Eu passei a presidência para a vossa excelência para colocar em votação que ele fez meu ter ido. Isso, gostaria que, por favor, a deputada pudesse fazer a leitura dos requerimentos para eu colocar em votação. Sim. Seja encaminhada ao comando geral da Polícia Militar de Minas Gerais, ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações acerca do conteúdo da disciplina de direitos humanos que compõe a grade curricular dos cursos de formação policial, bem como se a temática específica terras tradicionais, comunidades quilombolas, casas de matriz africana, compõe o conteúdo referido à disciplina, possibilitando que as abordagens policiais sejam pautadas também pela relação étnico-racial da cultura afro-brasileira. Que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil em Belo Horizonte pedir informação acerca do conteúdo da disciplina de direitos humanos, direitos humanos, na grade curricular do curso de formação dos policiais, de forma, se a temática específica terras tradicionais, comunidades quilombolas, casas de matriz africana, compõe o conteúdo referido à disciplina. que seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, pedir informações relativas às reuniões realizadas pela mesa de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas, rurais, em junho de 2019, maio de 2022, quanto às pautas e presenças, quantas às suas pautas e presenças haja vista a inexistência dessa informação no ofício da CEDES de número 535, enviado a essa casa em resposta no número 10 mil, do ofício de número 10.733 de 2022. Requer que seja realizada audiência pública de convidados para a entrega de diplomas referente ao voto e congratulações aprovadas por essa comissão. Requerimento de minha autoria seja formulado o voto e congratulação a Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos pela relevante atuação em defesa dos direitos humanos, como prefeito municipal de Ouro Verde, Minas Gerais, através do programa de moradia social, geração e distribuição de renda, do programa de fomento e criação de peixes para consumo de famílias de baixa renda e as políticas de revitalização das nascentes e acesso à saúde. Que seja realizada a visita técnica ao BRT MOVE, Estação Pampulha, Vilarinho e no município de Belo Horizonte para averiguar BRT é tudo? BRT é MOVE? Aí, se fosse... As condições dos veículos utilizados, entre outras informações concernentes, a qualidade do transporte público, considerando a mobilidade urbana como um meio de promoção de direitos fundamentais. requerimentos ainda de minha autoria, que seja encaminhada ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e EFA, pedir de providências para que seja realizado o tombamento da penitenciária José Maria Alquimim no município de Ribeirão das Neves, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedir de providências para a realização de estudos de viabilidade organizacional dos indivíduos privados de liberdade designado o cumprimento desses requerimentos que eram de autoria coletiva, leulenia. Então... Quer deixar ele? Só não lê. Não pode? Só pedir ela para a cibada. Melhor não o quê? Não... Melhor não votar. Ah, isso que eu não entendi. Melhor não o quê? Se a senhora não se incomodar... Tirem, então, de votação. Isso. Então, pode tirar. Se tiver mais algum, então vamos lá. Essas questões políticas eu não sabia. Então, esse também... Não, é de audiência. A audiência foi conjunta. Esse também ou não? Não, esse aí é outra... Então, tá. Então, esse... Requerimento de minha autoria que seja realizada audiência pública para debater os possíveis violações de direitos humanos na penitenciária São Joaquim de Bicas 1, professor José Albergaria, tendo em vista as denúncias de vários casos de autoextermínio dos indivíduos privados de liberdade da comunidade LGBTQI+, e os possíveis impactos de interdição pela interdição parcial da unidade prisional. Que seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedindo informação acerca do plano de ação do cumprimento da portaria de interdição parcial da Jazon, albergaria de número 01, expedida pelo juiz de direito titular da vara de execução penal da comarca de Igarapé. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedir de providências para que o plano de ação visando o cumprimento da portaria 01, expedida pelo juiz da vara de Igarapé, considerando especificidades da população LGBTQI+, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana. que seja encaminhada ao titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedir de informação sobre os recursos orçamentários destinados à mesa estadual de diálogo, negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais previstos e executados, discriminados ano a ano no período de 2015 a 2018, com a referida mesa sobre a sua coordenação de pasta. Esses que continuam sendo da senhora, eles são idênticos, um para a CEAPA, o outro para a COAB, está vendo? A senhora só precisa anunciar que é um para a COAB, um para a CEAPA, e o que a gente deu mesmo? Seja encaminhada ao titular da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, e a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB, pedir de informações relacionadas à população à política de regularização fundiária de Minas Gerais, com substanciadas em número de regularizações fundiárias realizadas desde a instituição da mesa, levantamento dos atuais conflitos socioambientais e fundiários do Estado, relação de terras devolutas no Estado, discriminada por extensão e localização, município e região, requer esclarecer que, nessa solicitação, que ela tem fúculo com o requerimento de número 10.733, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, encaminhada à mesa em 11 de maio de 2022 e atitulada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, em sua resposta enviada por meio de ofício... A C10 de número... 535, de 7 de junho de 2022. E o último requerimento é este. Requerimento ainda de minha autoria é que seja encaminhada à Superintendência Regional e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, pedido de informações relacionadas à política de regularização fundiária no Estado, com substanciada em levantamento dos atuais conflitos socioambientais e fundiários, recurso orçamentar destinado à regularização fundiária em Minas Gerais e executado até 2015. Agora é só pedir à deputada para pôr em votação. Não, pode ser em bloco, não? Isso, em bloco. É para dar o sua vez, é porque... Esses são os requerimentos. Presidenta? Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Às vezes vai botar em bloco. Aqueles deputados e deputadas que concordam com os requerimentos lidos permaneçam como se encontram. Oitiva, né? Em votação, requerimentos aprovados, devolvo à presidência a deputada Andréa de Jesus. A senhora vai suspender essa reunião para abrir a outra, para a gente evitar de não perder o prazo da outra. Depois suspende a outra e reabre ela. Antes de passar para oitiva, nós vamos suspender essa reunião e abrir a próxima. Suspende os trabalhos. Estão suspensos os trabalhos. Pede. Comuta, por favor. Só um segundo. Comuta, por favor. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir o senhor Rogério Moreira dos Reis. Oitiva. O senhor pode usar o microfone aqui? Pode usar o microfone ali? Pode vir aqui. pode usar o microfone aqui. O que é? 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 Boa tarde, senhoras e senhores presentes. Boa tarde às autoridades. Boa tarde às autoridades, deputada Andréa de Jesus, na qual eu coloco total estima e também comunico a todos os presentes com relação à situação que a nossa ilustre guerreira vem enfrentando, e não é à toa que estamos aqui para fazer a diferença. Então, diante da atuação brilhante dessa inobre companheira, que não leva o nome de Jesus à toa, porque Jesus pregou a diferença e defendeu os oprimidos, assim também a nossa deputada tem enfrentado de forma coesa e segura a nossa defesa. Nesse momento eu queria fazer uma moção de repúdio com palmas com relação ao que a nossa deputada vem sofrendo. E assim, não mais distante da situação que a nossa nobre deputada vem sofrendo, como os nossos negros, pretos, que aqui estamos defendendo o nosso espaço, eu aqui venho fazer uma denúncia muito séria, que aconteceu comigo no dia 7 de julho, sobre a acusação, a polícia militar que praticou contra mim, intolerância religiosa, negligência ao pedido de cumprimento de uma ocorrência de racismo, que na qual fui, ao invés de ser vítima, fui colocado como autor. Infelizmente, isso tem acontecido no nosso país, no nosso Estado, e principalmente, me parece que ser negro, empresário, jornalista, diplomata civil, é palavrão para algumas pessoas. Mas estamos aqui para denunciar e que isso não aconteça a qualquer que seja. No dia citado, 5 de julho, eu acionei a polícia militar devido a uma ocorrência de intolerância religiosa, na qual também fui chamado de macaco, empresário macaco. Eu não aceitei e acionei a polícia militar para fazer a ocorrência, no ato que chegou uma viatura, houve total desprezo à minha alegação, dizendo absurdamente que, ao invés de eu estar acionando a polícia militar para resolver problemas corriqueiros, era para eu pegar a Bíblia e ir orar. Infelizmente, eu ouvi isso. Eu perguntei, então, ao policial se, pela manhã, ele coloca no coldre a Bíblia Sagrada ou a pistola 380, ou se ele também negligenciaria tamanha afronta, que é o direito meu de executar o devido compromisso de lutar contra essas mazelas, que é o racismo em nosso país, institucionalizado até nessas doutrinas militares. Infelizmente, devido à minha postura firme, eu passei de réu a autor. Fui conduzido no chiqueirinho, literalmente, da viatura, levado até uma unidade policial, na tentativa de lavar um fragante de ameaça à outra parte, que não ocorreu, e como também configurou como vítima o próprio policial que narrava a ocorrência, dizendo que eu havia ameaçado. Ora, um homem pacífico, diplomata civil, jornalista, pastor evangélico, diante de uma tropa de seis homens altamente armados, causei medo e espanto a eles. Fui acusado de ameaçar policiais estranhamente, sem uma palavra sequer de desacato. Eu quero agradecer aqui o espaço que a nossa nobre deputada e os companheiros aqui estão. Isso é reflexo da minha atuação. Fui apresentador do programa de televisão na TV Bande Minas, na qual dei voz e continuo dando voz a nós. E também como empresário negro, não tem sido fácil viver a vida de empresário negro aqui nesse país. Ainda que nós empregamos cerca de 51% da mão de obra, e ainda que nós sejamos maioria, não aceita o título de negro empresário. E numa região pujante em Belo Horizonte, desde 2009, eu sofro uma perseguição sistemática de associações e também de empresários que não aceitam a minha presença ali por ser negro. Mesmo eu ofertando 15 empregos, mesmo eu movimentando severamente aquela região, parece que eu não existo. Mas eu estou aqui para refutar toda essa ação, quero pedir providências cabíveis ao Ministério Público, às autoridades com relação a essa minha denúncia. Parece que estamos vivendo uma milícia comercial e também uma negligência em fazer ocorrências de racismo. Quando não diminui a competência do crime, simplesmente negligenciam. Eu quero dizer aqui que sou diplomata civil humanitário, continuo acompanhando o trato de respeitar as pessoas, e nem isso, portanto o meu distintivo, nem isso foi o suficiente para aquele policial respeitar. O que valeu para ele é a torna da minha pele, que ao olhar dele seria menor que a sua autoridade. Eu quero deixar aqui o meu desabafo, e sei que estou no lugar correto, sei que agradeço muito a nossa nobre comissão que aqui está, agradeço também aqui ao doutor Wagner, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que está pleiteando o cargo, e pasmem, eu pedi um pedido de abas corpus desde a semana passada no judiciário, até hoje não saiu a decisão. Isso porque querem diminuir o ataque a nós quando resistimos a não sofrer racismo. Portanto, eu finalizo aqui a minha expressão dizendo muito obrigado por emprestar os seus ouvidos e tenho certeza que canetas mais poderosas que a da nossa deputada e de outras pessoas, e principalmente a sua voz, vai fazer em coar e valer a justiça de nós negros. Boa tarde. Aí, Jabilete, que aqui ouça mais duas pessoas, Camila e Fontana. Vamos ouvir mais duas... Vamos abrir espaço aqui para mais duas oitivas. Agora é a Penélope Fontana, secretária-geral estadual LGBTQI+, do PT Minas Gerais. Vamos combinar uma fala de até sete minutos? Ainda tem mais um oitiva, e a gente vai abrir a audiência para ouvir a comunidade. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu cumprimento a mesa e essa comissão na pessoa da nossa presidenta Andréa de Jesus, a qual a gente tem um grande apreço e agora faz parte também do Partido dos Trabalhadores. E eu venho aqui com muita revolta, indignação e tristeza reinterar uma denúncia que ontem foi vinculada às mídias municipais e nacionais a respeito do tratamento que pessoas LGBTs têm recebido nas alas prisionais da penitenciária Jazon Albergaria, no município de São Joaquim de Bicas. Obrigado. E a Secretaria LGBT Estadual do PT repudia o que vem acontecendo lá e nós gostaríamos de reinterar essa denúncia aqui na Comissão de Direitos Humanos. É isso, senhora. Lemos consternados de indignados os relatos contidos em reportagens da mídia mineira e nacional a respeito da situação das pessoas privadas de liberdade nas alas destinadas à população LGBTQIAP+, da penitenciária Jazon Albergaria, no município de São Joaquim de Bicas. Em 18 meses, foram 12 suicídios e mais de 60 registros de tentativa de automutilação e autoextermínio. Os depoimentos das pessoas privadas de liberdade não apresentam nenhuma novidade. Pelo contrário, apenas escancaram o descaso do Estado do governo de Minas para com toda essa população. Constitucionalmente, apenas a liberdade de ir e vir é o direito negado às pessoas apenadas. Portanto, nada justifica as constatações das situações de humilhação, falta de acesso a uma alimentação adequada e justa, cortes no fornecimento de água, além dos estupros e espancamentos corriqueiros, que escancaram um verdadeiro afronte aos direitos humanos fundamentais e retiram dessas pessoas a oportunidade de recuperação e reinserção cidadã. Essa é uma perspectiva higienista e violenta, disseminada por Bolsonaro e seu secto mortífero, que é replicada sem pudor pelo governador Romeu Zema, em Minas Gerais. Não podemos esquecer o veto do governador ao Projeto de Lei nº 2.316, de 2020, que tinha por finalidade coibir a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero no ambiente de trabalho. As pessoas em privação de liberdade estão sobre a responsabilidade do Estado. Toda a pressão psicológica e ameaças físicas relatadas pelas pessoas LGBTQIA+, dentro da penitenciária Jasval Bergaria, estão ligadas diretamente ao modelo de governo de Romeu Zema e seus secretários. Não bastam propagandas bem construídas para serem vinculadas no horário nobre, no dia do orgulho. Enquanto essa falácia midiática circula, as nossas morrem nas periferias, nas esquinas, nas filas de hospitais, nos espaços marginalizados e nas penitenciárias. Não queremos propaganda, mas exigimos políticas públicas, direitos humanos e proteção social. Onde está a coordenadoria LGBT do Estado? Que diálogos foram construídos com nossa população? Não podemos pactuar com o auto-extermínio das pessoas LGBTQIA+, privadas de liberdade ou não. Nós, militantes LGBTQIA+, do Partido dos Trabalhadores, somados aos movimentos organizados e instituições LGBTQIA+, exigimos não só que Romeu Zema e seu secretário se expliquem, mas que sejam investigados e julgados, e que promovam o auxílio justo e necessário às famílias vitimizadas. A política do bandido bom é bandido morto, implementada por Bolsonaro e Zema, não pode mais ganhar espaço. Vocês não nos matarão mais. Belo Horizonte, dia 13 de julho de 2022, Secretaria Estadual LGBT do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Presidenta, nós solicitamos que a comissão, mais uma vez, interceda pelas pessoas LGBTs que estão em situação de cárcere e exija, de imediato, que o governo Zema e seus secretários respondam com alguma alternativa eficaz a respeito do que havia acontecido, lamentavelmente, dentro desse presídio. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. E fora Bolsonaro! Obrigada, Penélope. Sobre a oitiva, primeiro, o encaminhamento em relação à situação de racismo. É inadmissível. Parabéns pela iniciativa de vir e dizer. É inaceitável no Estado Democrático de Direito a gente se tratar de forma diferente e sempre associar a nossa aparência, a nossa estética a animais primitivos. Então, nós vamos encaminhar a oitiva do senhor para que sejam tomadas providências junto à ouvidoria da Polícia Militar, à corregidoria da Polícia Militar e ao Ministério Público, que é o responsável pelo controle externo da atividade policial. É inadmissível isso acontecer e a gente vai cobrar que sejam responsabilizados os oficiais que fizeram isso com o senhor. Em relação ao jazom, o encarceramento, eu queria trazer que nós temos acompanhado já há alguns meses essa situação e lamentamos novamente a omissão do governo do Estado em dar tratamento. E ontem, mais uma vez, nós tomamos conhecimento de fato de que, por uma decisão judicial, não foi o governo do Estado, mas uma decisão judicial interditou parcialmente a Peniteira Joaquim de Bicas e o professor José Albegaria. Diante desse cenário, nós reafirmamos nosso total interesse em fortalecer todas as políticas públicas voltadas para a promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, sobretudo para o público LGBTQI+. A jazom, desde 2019, nós estamos acompanhando visita técnica, audiência, presença, diversas reuniões com o governo do Estado, pedindo que haja intervenção. Nenhuma morte pode ser naturalizada e esse número de mortes alarmantes dentro do sistema prisional é um indício de que há alguém suicidando as pessoas lá dentro. Usar a palavra auto-extermínio, suicídio, sem investigar. Até hoje, não houve investigação em nenhuma dessas mortes. Então, o Estado é, sim, total responsável por cada uma dessas mortes. Precisa reparar as famílias. Uma pessoa sob a tutela do Estado não pode morrer. Então, o Estado tem que responder por cada um desses corpos que tombaram dentro da Jazom Bergaria, porque é Bicas, é a Jazom Bergaria, e nós vamos continuar cobrando. Nós fizemos todo o nosso esforço e colocando a penitenciária dentro do orçamento do Estado, nós cobramos que fossem colocadas câmeras lá para nós sabermos, de fato, o que está acontecendo dentro dessa masmorra, que as pessoas são levadas para lá para ir para óbito. E, até hoje, estamos aguardando, sim, ainda que a decisão venha do judiciário, nós vamos seguir cobrando que o governo do Estado tome providências. Toda a morte... Nós não podemos naturalizar nenhuma morte. E ainda sabendo que o sistema prisional continua sendo seletivo e prendendo preto e pobre. Preto e pobre. As soluções sociais não podem partir da segurança pública. A solução social tem que vir da assistência social, do direito à moradia, e é isso que nós acreditamos. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares Leninha, Marquinho Lemos. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Só um segundo para a gente comutar a tela. Só um segundo que a gente vai dar início agora a outra reunião que é da audiência. Em vez de aberto, é reaberto. E aí chega. E aí chega.